muito bem agora vamos limpar essa bagunça bagunça que vocês fizeram mais nada vocês criaram essa bagunça toda e agora vocês mesmos vão limpar aí vocês têm vassouras baldes carrinho de mão enfim tudo que é necessário para limpar a sabadeira estamos entendidos não todo mundo tem que ajudar mas mamãe eu sou seu filhinho querido todos têm que ajudar todos sem exceção principalmente você tico você é meu filho e você tem que dar exemplo então estão preparados não mas eu queria calha essa boca não mas calha essa boca calha essa boca não diga mais nada não quero ouvir nenhum pio eu vou sair e vou deixar vocês encarregados de colocar isso aqui em ordem quando eu voltar se houver alguma coisa fora do lugar alguma sujeira vocês vão me pagar estamos entendidos sim dona florinda bom tá bem sim mamãe tá certo dona florinda muito bem senhora madruga como o senhor é o mais adulto o senhor fica encarregado de coordenar os trabalhos certo tá bem pode deixar comigo muito bem então vou sair preciso ir à cidade cuidar dos meus assuntos mas tomem cuidado quero tudo em ordem quando retornar vou fazer uma inspeção se comporta em sim dona florinda tá bom tá certo sim mamãe até mais tarde então papai o senhor vai deixar aquela velha croca falar assim com você papai filhinha não fale assim filhinha mas você viu como ela falou ela está dando ordens pro senhor o senhor vai vai descer mas filhinha ela tem razão como tem razão e não das contas somos nós que criamos essa confusão toda e deixamos tudo sujo e bagunçado mas papai ela se ela quer que tudo fique limpo ela que pede e limpe não se nós sujamos é justo que a gente limpe mas papai eu já disse nós vamos limpar mas papai cale-se 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 sem choro vamos limpar quanto mais cedo a gente começar mais cedo a gente termina então vamos lá vai chavinho vai chavinho isso empurre a poeira pra dentro do bode chavinho vai vai chavinho vai chavinho vai chavinho vamos é só empurrar para dentro do bode chavinho com cuidado com atenção isso 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 chavinho muito bem muito bem bota pouco vai continue varrendo vai isso muito bem chavinho muito bem chavinho isso 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 muito bem agora você kiko vai isso vai ajunte toda essa poeira vamos ao trabalho isso aí muito bem isso vamos ajunte tudo vamos lá falta pouco vamos trabalhar vamos trabalhar muito bem crianças vocês trabalharam muito bem agora só despejar essa sujeira toda no carrinho de mão nossa como pesa vamos lá vamos lá ufa 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 u muito bem agora deixe-me tirar esta sujeira daqui mais com cuidado, vamos lá pronto vou deixar o carrinho aqui até que o caminhão do lixo passe mas papai vai deixar o carrinho ali? sim, qual o problema? alguém pode tropeçar nele papai bom, quem seria tão idiota a ponto de tropeçar num carrinho daquele tamanho? e papai você ouviu isso? nossa o que será que aconteceu? Dona Florinda quem foi o idiota que deixou esse carrinho no caminho? nossa, Dona Florinda eu não imaginava ah então foi você? sim, mas eu não pensei tinha que ser a gentalha toma! isso pra você aprender a não deixar as coisas no caminho e agora terá que limpar tudo de novo vem aqui não quero que se misture com essa gentalha e da próxima vez que quiser derrubar alguém vá derrubar a tua avó seu madruga seu madruga seu madruga sua vovozinha gosta de ser derrubada no chão? não ah 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 ninguém tem paciência comigo ninguém tem paciência comigo ah